Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Todo domingo a gente tem aqui os Movimentos da Semana, onde eu digo quais os movimentos foram feitos no portfólio, nesta semana nenhum movimento, então a gente vai diretamente ao que eu vejo como mais contado do portfólio, neste momento, com base no fechamento do dia 17 de novembro, sexta-feira passada. Lembrando as análises aqui embaixo, os links, com várias já recentes do terceiro trimestre, aqui embaixo o que eu quero dizer na descrição do vídeo. E a gente fala um pouquinho aqui das operações, mas muito pouco, dado que tem análise completa, que justamente auxilia a ter uma compreensão maior do porquê que eu vejo como descontado. Certo? Ambipá, começamos aqui com Ambipá. A operação vem entregando resultado consistentemente positivo há bastante tempo, crescimento por alavancagem causa naturalmente um aumento na alavancagem durante esse período, vem acompanhado de melhoria nos resultados. Agora a operação focada justamente na redução dessa alavancagem. BR Partners deve responder melhor, vem com resultado consistente, mas deve responder melhor, uma vez que a gente tem a redução do risco percebido pelo mercado, que deve vir aí eventualmente. Minerva, com todo um projeto de crescimento agressivo agora com a compra da Marfrig, das 16 plantas, né? Um centro de distribuição da Marfrig, não, a Marfrig toda. Desculpa se ficou essa impressão. Análise já no canal, vejo como muito bom o direcionamento. Passei por essa quando foi a JBS, a compra da JBS na América Latina, na América do Sul. Vejo como muito positivo o andamento, a operação entregando resultados consistentes. MRV, vendo a continuidade da melhoria do resultado depois daquele momento mais pesado no terceiro trimestre de 2022. A gente tem ali safras novas com margem bruta cada vez maior, redução na queima de caixa, melhoria na alavancagem, então indo na direção correta. Grupo Casos Bahia, a gente vê a operação fazendo todo o trabalho ali de consolidação do crescimento, ajustando tudo o que tem para ajustar dentro da operação e veio esse resultado negativo forte por ter feito isso grande parte, uma raquetada só. Então vejo um direcionamento ali da operação com um planejamento bem estruturado, que vai ser acompanhado trimestre a trimestre, mas nesse momento vejo como uma tese de investimento bem alinhada e o preço ridiculamente muito descontado. Guararapes, precificada abaixo do pior período da pandemia, entregando um resultado consistente no varejo de moda, um pouco afetado negativamente pela parte da financeira, a Bidwee, nada que justifique a precificação. E Duques, analisado nesse final de semana, a gente tem uma operação que entrega consistentemente resultado com melhoria, redução de alavancagem, não tem muito o que conversar aqui sobre, a operação muito, muito redonda. XP, entregando resultado consistente com delta melhoria trimestre a trimestre, de qualquer forma expandindo ali para áreas de instituições financeiras mais clássicas, de banco múltiplo, como cartão de crédito, por exemplo, que eu vejo como diversificação bem positiva, deve ter um resultado melhor ainda, uma vez que a gente tem a redução do risco percebido pelo mercado. Pets, entrega resultado com consistência, tentou aí fazer algum nível de briga no preço, viu que não resultava em aumento das vendas, o que como aprendizado ficou ali a noção de que é melhor atuar como eles vinham atuando antes, certo? Entendendo que são um provedor de serviço ali, varejo de pet diferenciado, de modo que a gente deve ter uma retomada do resultado aos níveis anteriores, mais do que isso a gente tem uma quantidade considerável de lojas ali em maturação que deve melhorar naturalmente o resultado operacional e, por conseguinte, o resultado líquido da operação. Açaí, o movimento agressivo de crescimento por alavancagem, que ainda assim consegue tirar o resultado líquido daquilo, vai se encontrar numa posição muito positiva no futuro próximo, quando aquilo ali estiver terminado, aquele processo todo de conversão de loja. E a gente vê o reflexo positivo nas lojas convertidas, o extra, para sair na margem ebite da tirada de dentro dessas lojas, à medida que elas vão maturando. Azul entregando resultados acima do pré-pandemia, apesar de uma alavancagem mais elevada, que ainda assim em redução, e a precificação ridiculamente abaixo, 70% ou 80% abaixo do pré-pandemia, o que faz zero de sentido. A Cogna, com todo um projeto de reestruturação feito durante o momento grave da pandemia, executou tudo maravilhosamente bem, vem com redução contínua de alavancagem, geração de caixa após investimentos consistente e robusta, e entrega de resultado operacional bem positivo. Níveis de margem ebite dá muito positivo. Cruzeiro do Sul Educacional, consistentemente entrega resultado positivo desde a abertura de capital, preço carregado para baixo por causa do setor, o que faz zero sentido. Multi, resultado pressionado nesse trimestre, ainda assim com um ponto bem positivo ali que foi a zeragem da dívida, o que torna a operação no momento da teleconferência caixa líquido, que era justamente a questão, dados covenants existentes, agora é tudo um trabalho de melhoria contínua do operacional, um momento pressionado econômico ainda é uma incomodação, mas de qualquer forma a gente tem ali, tirando os 200 milhões de reais aproximadamente de estoque de smartphone para liquidar, que é o que vai afetar negativamente ali por algum tempo ainda. A margem bruta e o restante da operação rodando é consideravelmente muito positiva. Lojas Renner, a operação trabalhando bem no que tange várias de moda, o preço abaixo do pior momento da pandemia, o preço ativo, e a parte da Realize, a financeira da operação é o que ainda está incomodando um pouco, nada que eu não veja um médio e longo prazo bem positivo, nada que ameace a subvenção da operação, de forma que assim que a gente tiver algum nível de melhoria ali na parte do financeiro, a gente tem o mercado acordando para a operação e aí o preço subindo e aí é justamente o que eu aguardo ali. Zemp vem com melhoria contínua na parte ali de custo de mercadoria vendida versus receita líquida, expansão de lojas, depuração das menos interessantes, a gente vê controle ali na alavancagem que deve ter uma redução agora com o quarto trimestre que tende a ser mais agressivo no consumo ali. a gente tem a expansão do ecossistema digital, que é bem positivo para a operação, nada que justifique vagamente o preço que está também abaixo do pior momento da pandemia quando todas as lojas estavam fechadas. A Alpargatas fazendo a continuação do trabalho de melhoria da situação que se instaurou ali na operação no quarto trimestre, então com toda uma racionalização da produção, redução de estoque e por aí vai. Todo um trabalho que a gente explicou, não dá para falar aqui levemente porque a gente explicou e levou uma análise grande inteira para entender exatamente cada ponto, ainda com questões para resolver na parte comercial e de logística na Europa, mas ainda assim é uma precificação que eu não vejo como casado. Quando eu olho um pouco à frente, vejo alguns momentos à frente, a gente vê a operação sem dificuldade de retornar a qualidade da operação adiante e por conseguinte o preço deve acompanhar eventualmente com a realidade se impondo. Móvel toda engatilhada para aproveitar a liberação de demanda pelo consumo, que tende a atingir móveis por último ali, certo? Então primeiro é vestimento, eletroeletrônico, alimentação, vestimento, eletroeletrônico, linha branca e aí sim você vai começar a comprar móvel. Então tem aí um espaço aí para a gente ver ela sendo bem afetada positivamente pela redução, inflexão do macro, redução de juros e por aí vai, mas de qualquer forma uma operação bem engatilhada e com capacidade de aguentar até lá, dado o controle de queima de caixa, melhoria contínua na eficiência da operação, resultando ali em margem de contribuição cada vez maior, o que é bem positivo. Serena, Mega 3, Omega Energia, Serena hoje em dia, com uma operação que vem desde o IPO crescendo agressivamente agora, um alívio justamente por juros mais altos, ainda assim com dois projetos em construção, ainda o Assuro A5 e o Good Night One no Texas, a operação sabe muito bem desenvolver e gerir geração de energia sustentável, especialmente falta voltar aqui, olha, zero preocupado com a operação e a precificação vem numa queda agressiva, acho que muito mais pela incompreensão do mercado com relação ao nível da operação e tende a ter um primeiro semestre mais fraco e compensado por um segundo semestre mais forte, a gente deve se aproveitar bastante do El Ninho que está aí, especialmente se virar um super El Ninho, acaba afetando positivamente as safras de vento ali. Neo Grid, com a operação em transição, agora com o foco mais claro ali na expansão dos clientes em CPD, em Consumer Package Goods, aqui no Brasil, então deixando de lado um pouco a parte internacional, focando aqui no Brasil nesse pedaço para crescer. A teleconferência deles esse trimestre teve toda uma explicação aprofundada de 45 minutos, uma hora, só explicando cada etapa desse movimento, a operação tem ali a troca durante esse período de faturamento antigo, do molde antigo da operação para faturamento novo que acaba causando uma dificuldade de crescimento de faturamento, não vejo a operação como problemática, pura e simplesmente uma transição que naturalmente leva um pouco mais de tempo, dá um pouco mais de trabalho, mas como disse, aguardando sem pressa aqui, especialmente nos preços atuais que atraem a gente, dado a possibilidade de expansão uma vez que aquilo ali começasse a se mostrar para o mercado com maior clareza para onde estamos indo. E por último, Melnick, uma forma de se expor aí o mercado do sul do Brasil de construção civil, especialmente ali em Porto Alegre, zona metropolitana, a operação vem consistentemente fazendo o que o Colô falou que ia fazer durante o IPO, que é a substituição de Land Bank por permuta, por Land Bank por cash, comprado com cash, que acaba favorecendo margens maiores quando a gente fala de margem bruta. Então a gente tem ali algum estoque ainda para queimar, temos algum estoque considerável para queimar, temos ali as novas safras engatilhando justamente para poder serem feitas com margens maiores pelas, além de bem constituído por cash. A dinâmica como um todo, médio e longo prazo, deve ser bem positiva, especialmente depois da queda agressiva no preço. E dúvida! Dúvida estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises e amanhã live, segunda-feira às 8h, às 10h da noite e abertura de mercado logo cedo. Valeu galera, beijão!